Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Experiências, memórias, selfies. Como a Premier League explorará o torneio de pré-temporada dos Estados Unidos da América. Nove jogos serão disputados neste período, com cada equipe participante entrando em campo três vezes. As sedes dos confrontos serão cinco estádios em cinco estados diferentes, todos na costa leste dos Estados Unidos. Abaixo estão os estados, estádios e cidades. A Premier League começa em 12 de agosto, 76 dias após o final da temporada passada. Pela empresa Deloitte apurou que a Premier League gerou o maior faturamento com 5,84 bilhões de euros. O racional é óbvio. Oportunidades de mercado. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor, 84% de sua população, faz parte da sociedade de consumo, incluindo esporte e entretenimento. Promover um produto para esse público com alto poder aquisitivo, já é um fator de negócio que inclui conteúdo, marcas e eventos, explicou Eduardo Tega, fundador da Sporteca, PL Brasil. Embora o mercado esportivo, esteja muito bem estabelecido, e tenha ligas nacionais profissionais muito fortes, o interesse pelo futebol aumentou por lá. Simplesmente não existe um produto de alta qualidade ainda. A Premier League vem com um produto de mídia global, com apelo, charme e tradição estabelecidos, com a mesma linguagem, e com espetáculo e entretenimento de classe mundial, acrescentou. Cresce o interesse americano pelo futebol. A transmissão da final da Copa do Mundo de 2022 pela Fox Corporation, atingiu cerca de 16,8 milhões de telespectadores em todo o país. Foi a decisão da Copa em inglês mais assistida na televisão. Messi, que vai jogar pelo Inter Miami na MLS dos Estados Unidos, levanta o troféu da Copa do Mundo de 2022, os jovens dos Estados Unidos, seguem mais o futebol do que o beisebol. Não há país no mundo com tanto potencial. É normal que uma liga, como a Premier League invista pesadamente no mercado americano, disse Amir Somoggi, diretor das Portes Baloo e APL Brasil. Quais são as expectativas da competição? Dos Big 6 apenas, o Chelsea estará na disputa. A liga continua a vender.